Põe o quanto você aplica no rosto, se eu quero ver. Bastante. Tá ótimo. Você tem uma consultoria boa aqui também, né? Tem um monte de farmacêutico aqui na empresa. Aí não vale. Mas, ó, ao contrário da Júlia, muita gente, Luiz, não usa essa quantidade. Posso até dizer uma estimativa. Se você parar 10 pessoas na rua, 8 vão dizer pra você, não tenho ideia de quanto aplicar. E elas aplicam quantidades bem menores que essa. Então, essa quantidade pro seu rosto tá legal. Vamos dar uma pesada? Vamos pegar aqui. Pega no dedo e coloca aqui, ó, pra gente. Isso. Põe aí. Pesa lá pra gente, por favor. Então, ó. Obrigado, Vitória. 0,850. Então, você tá usando uma quantidade muito boa. Porque o que a gente recomenda é perto de 1 grama do produto pra quem tem um rosto muito grande. Seu rosto não é grande, né? Não é. Então, você tá corretíssima. Até uma quantidade a mais aqui. Eu acho que pro seu tamanho de rosto, 0,7 de proteção solar já seria o ideal. Mas, realmente, é uma deficiência muito grande. E a questão é, se eu tô usando uma quantidade menor que essa, então o fator de proteção que tá descrito na embalagem não vai ser o que vai tá na minha pele. Pra eu ter a proteção 30, 50, que tá descrito aqui, eu preciso aplicar a quantidade correta. Ô, Lucas, eu, ao reaplicar sempre essa quantidade? A reaplicação é a mesma quantidade, embora a gente já saiba, através de pesquisas, que mais de 60% da população que aplica protetor solar não reaplica. Então, é muito comum. E o ideal é reaplicar de 4 em 4 horas.